E errou a rampa Vai de novo, dá a volta, pega a velocidade e sobe a rampa Vai, pega a velocidade e sobe a rampa Vai, sobe a rampa Vai, pega a velocidade e sobe a rampa Vai Quero ver, vai Vem, pedala rápido Vem, Felipe Muito bem, tá vendo? Muito bem, tá vendo que você consegue? Agora desce Desce a rampa aí de bicicleta, vai Papai, a minha bicicleta está no sistema A minha bicicleta está no sistema Vai, vai, pedala rápido Vai, pedala rápido Gente, levantei a rodinha Devagar Freia, freia É só frear Você esqueceu de frear Se assustar a freia, ela diminui Ou para, entendeu? Você tem que pedalar Ela não apoia mais na rodinha não Vai, tem que começar já pedalando Põe a perna no pedal, pega impulso e vai Aqui, ó Aqui, ó Bota o pé aqui, ó Bota o pé O outro no chão O outro no chão Esse aqui, ó Esse em cima do pedal Aqui, ó Bota o pé Calma Bota o pé em cima do pedal Vai, vai, vai Vai, vai Bota um pé no pedal Vai, vai, vai Começa, isso Aí, ó Sem rodinha Já vendo como é que você é fera? Você não precisa de rodinha? Tá vendo? Agora ela não te atrapalha mais, ó Freia Você assusta a freia Não esquece de frear, não Se você tiver com medo Assustar, você é só você frear Vai, vai, vai Pega embalo e vai Pedala Vai, vai, vai Pega embalo com o pé que tá no chão E começa a pedalar com a outra Vai Muito bem Muito bem, tá vendo? Você já sabe andar, uai Peraí Um pé no chão Outro pé no pedal Aí você Começa a pedalar E pega impulso, vai Muito bem Aí, tá vendo? Olha lá Tá fera Tá vendo como é que você tá bom? Freia Só freia Esquece de frear, não Puxa ela pra cá primeiro Aí não tem jeito de sair, não Puxa a frente dela pra cá Puxa a frente dela Lembra de usar o freio Vira Vira o guidão Vira a frente Vira a frente Vira a frente dela pra cá Sai do banco Sai pra frente do banco Puxa a frente pra cá, Felipe Não Você não pode montar nela, não Primeiro você tem que puxar a frente daqui A frente tá pegando aqui no passeio Vira Aí, ó Agora pedala Sem o quê? Aqui, ó Põe esse pé aqui, ó Põe o pé aqui, ó Isso Aí, agora Você pisa nele Vai Deixa eu te ensinar Aqui, ó Um pé no chão Põe o pé no chão Peraí, deixa eu te ensinar Um pé no chão Deixa eu te mostrar Você tem que aprender sozinho, vai Põe o pé no chão Agora você vai fazer o seguinte Apoia nesse e vai Muito bem Aí, tá vendo? Saiu sozinho Freia Se estiver assustado, freia Freia Aí, isso, tá vendo? Um pé no chão E o outro no pedal Muito bem Muito bem Vai, vai É só pedalar Não, você não sobe nela parado, não Você já tem que começar com o impulso no pedal Aí, ó Põe o pé no pedal Um pé no chão E o outro pé no pedal Aí, vai, vai, vai Isso Muito bem Muito bem Sai daí Vem pra cá O que tá mais aberto Vem, puxa pra cá Pra você sair pedalando Calma, calma Vai, vai, vai Vai, vai Isso Muito bem Vem Vem pra cá Vem pra cá Pra você não parar aí na parede Vem Vira Os dois pés na bicicleta Papai Vai, vai Muito bem Vai, continua pedalando É só frear Não passe aí não Toda vez que você passa aí Você para A bicicleta Não passe aí mais não Vai, vai, vai Muito bem Vai, vai Vem pra cá Pedala pra cá Deixa eu ver Não passa ali atrás não Que toda vez você vai no muro Vai, vira aí Pedala ali nesse espaço todo Não é melhor assim? Não é mais fácil assim sem rodinha? Bem melhor, né? Papai Oi Você tá com calor? Só a toca, né? Vai Quer tirar o agasalho? Então vai Concentra na pedalada Vem Vem cá Muito bem Muito bem, Felipe Olha Muito bem Você é muito inteligente Você tá perto do seu amigo Você é perto do seu amigo Se você tem aqui Você tem aqui Eu sei Você tem que ter hoje Se a ter aqui Vem cá Você tem que ter member Olha pra frente Olha pra frente Vai E aí ó, embalou vai Você põe a perna no pedal que tá alto Pra sair já pedalando Entendeu? Aqui ó Pera aí Você bota o pedal né Deixa eu te ensinar Não, você já sabe sair sozinho Vai Não, deixa eu te mostrar como é que faz pra sair sozinho Tá bom? Aqui ó Você bota Aí, tá vendo que você sabe? Muito bem Você quer te dar resposta, não a sua pergunta Vai lá, deixa eu ver Você vai e volta rapidão Depois eu quero ver você frear aqui pertinho de mim Vem rápido e freia aqui perto Deixa eu ver Quero ver você vir aqui e parar pertinho de mim Freia E para Então tá, então vai Vai muito bem Tô muito feliz Vai lá Deixa eu ver você saindo Sozinho Muito bem Tá vendo? Um pé no chão e o outro no pedal Aí você sai sozinho Um pé no chão e o outro no pedal Agora vai Vou pegar o seu Ó, Felipe Freia Cuidado com as pessoas Tá vendo? Em vez de você pôr o pé pra fora da bicicleta Pra segurar ela Você não vai conseguir Você freia Tá vendo? Esse aí é o Felipinho aprendendo a andar de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha, né Felip? Olha lá, aprendeu. 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 Olha lá. 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 Um pé no chão, outro aí Vai, vai Quer tirar a jaqueta? Vai, vai Vai, vai Um pé no chão e outro no pedal Vai lá, vai Pronto aí Aí tá bom não, pra ser com a mão não é com o pé mesmo, aí é isso, vai, agora vai Vai, vai, vai Vai, vai, pedala Vem cá, passa na minha frente aqui, deixa eu ver Vai, pedala e tudo aí, olha Primeiro dia, né filho, você tá muito bom Você tá muito fera, né, você vai perder É, mas você já vai perder o medo, você tá fera Pedala mais rápido pra ela pegar equilíbrio Vem cá, passa aqui, ó Ela é muito devagar, ela perde o equilíbrio, tem que pedalar Aí, ó, tem que frear, sem pôr o pé no chão Vai, vai, vai Vai, vai Passa aqui perto Pedala aqui perto, Felipe Pedala aqui perto Ei, pedala aqui Vai ali na frente e volta, deixa eu ver Vem cá, Felipe Ei, eu vou embora, hein Eu vou embora É, a gente veio pra esse lugar mais aberto aqui, ó Ele tá adorando pedalar aqui, ó Daqui a um mês ele faz aniversário Fazer seis anos, olha lá Cinco aninhos, olha como é que ele tá fera na bicicleta, ó Ih, olha lá, tá se divertindo, ó Gritando Vem cá Vem cá Passa aqui e dá um alô pra galera Olha o garoto fera na bike, né, Felipe Ó Conta aí, o que que você fez diferente hoje? Ele tá sem rodinha Sem rodinha, né Quem ensinou? Você Ah, você não tava querendo, tava com medo, tava inseguro, né Papai deu as dicas E aí deu tudo certo, né, filho? Sim Hidratando, ficou com sede, né De tanto que tá pedalando Já tem mais de uma hora que tá pedalando, né, filho? Sim Ah, seu menino, é um feliz Vamos lá, deixa eu ver se eu andar Tá fera, vai, vai Vira pro outro lado, hein Vai, vai, vai Sai de perto do muro, vira pro outro lado Muito bem, vai Passa aqui na minha frente, deixa eu ver Passa aqui na minha frente Vem aqui, ó Passa aqui Pedala no espaço aqui Para de pedalar aqui perto Você desequilibra Tá pedalando muito bem, gente Eu vou pegar você Ó, tá muito fera esse menino Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau